Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é uma make pra formatura, pode ser de formatura de graduação, formatura de terceiro ano, de nona série. Essa make é um pouco mais elaborada do que as outras makes. Ela tem um puxadinho que eu nunca tinha feito no canal, então eu resolvi pra fazer um olho bem marcado. É um olho bem marcado, um olho bem bonito, que você pode usar pra formatura, mas também pode usar pra outras festas. Uma pele bem bonita, que eu vou deixar os produtos lá no post do blog. E assim, eu espero que vocês gostem dessa make. E ela tá bem bonita, bem fácil de fazer, um pouco mais complicadinha do que as outras, mas também tá fácil de fazer. Com várias dicas, muito legais. Então, eu espero que vocês gostem. Se você quer assistir esse vídeo, vem comigo. Bom, então vamos lá, né? Primeiro a gente vai usar um jumbo branco. Esse daqui não é de marca, ele é importado, vamos dizer assim, xing-ling. Ele é branco, só pra fixar melhor a sombra, mas você pode usar o da NYX, sabe? Porque o meu acabou e eu não tive tempo de comprar outro. Então, você pode usar um jumbo branco ou um fixador de sombra, você que escolhe o que você achar melhor. E a gente vai passar em toda a pálpebra móvel. Esse jumbo vai poder fixar melhor a sombra e pra dar uma pigmentação mais bonita. Então, pode espalhar em toda a pálpebra móvel. E lembra de passar um pouquinho no canto interno, só pra dar uma iluminadinha no canto interno. Você bota o produto e espalha com o dedo. Passa um pouquinho no canto interno, que é pra poder dar uma iluminada. E pra quando você for passar também a sombra iluminadora, ele ficar mais iluminado, pegar mais pigmentação. Esse jumbo, como ele não é da NYX, ele não fica tão branco quanto o da NYX. Mas eu até achei bom essa maquiagem não ficar tão branco, porque ele não ficou tão marcado assim. E a gente vai pegar a sombra iluminadora, que é da paleta de 168 cores. A que eu sempre uso é essa branco gelo. E um pincel médio de aplicar sombra. Vou pegar um pouco dessa sombra iluminadora. E vou aplicar aqui no canto interno. Porque eu quero iluminar bem essa maquiagem, pra ela ficar bem bonita. A gente ilumina bem, mas também não precisa iluminar muito, porque já pega bastante pigmentação, devido ao jumbo que deu essa ajudinha na pigmentação. Agora eu vou ensinar pra vocês um truquezinho pra poder fazer esse puxadinho de olho. Eu aprendi e me facilitou muito antes. Eu não conseguia fazer e agora já tá bem melhor. Então eu vou usar esse pincelzinho chanfradinho. Geralmente eu uso pra ajeitar a sobrancelha, alguma coisa assim. E vou pegar essa sombra aqui, marrom, também da paleta de 168 cores. Essa marronzinha, marrom opaco, só pra dar uma marcadinha. Você pega essa sombra marrom com o pincel chanfrado, fecha o olho e puxa aqui, ó, rente ao cantinho do olho. Puxa, faz uma listrinha como se fosse um delineador e faz um Vzinho pra cima. Tenta fazer o mais rentezinho ao final do olho. E pode marcar bem, que é pra você ter esse ponto de apoio. Pra poder, quando você for aplicar a sombra, você aplicar no local certo. Eu gosto de puxar um pouquinho aqui mais pra cima, só pra eu ter o desenho de como vai ficar. Mais aqui em cima. Eu gosto de marcar bem também, que é pra poder eu ter essa referência de onde eu devo, até onde eu devo aplicar a sombra. E depois vocês vão ver que esse marcado vai sair. A princípio você fica feio, ele fica bem feio. Mas é só pra você ter um ponto de referência e vai ajudar muito. E agora a gente vai pegar um pincel de aplicar a sombra. Ele é menorzinho, ele é um pouco gordinho, mas não muito grande, médio. E vai pegar esse mesmo marrom que a gente usou aqui, ó, pra marcar. E a gente vai dar uma aplicadinha, só de leve, só pra dar uma preenchida nesse lugar. Só pra gente sair um pouquinho dessa marcação e ver se ficou certo. Então, ó, preenchi, ficou do jeito que eu queria. Só um pouquinho, só pra ter um pontinho de referência, você aplica esse marrom. Agora eu vou pegar esse mesmo pincel. E vou pegar esse cinza daqui, ó. Cor cinza. Da paleta de 168 cores também. E vou aplicar do canto, tipo assim, do canto interno pra frente. Pro meio da pálpebra, com o mesmo pincel. Então você aplica do canto interno pro meio da pálpebra. Você pode usar outro tom de cinza, portanto que ele tenha uns brilhinhos, porque essa maquiagem, ela requer esses tons brilhosos pra ficar mais bonita, pra ficar mais marcada. Então você aplica do canto interno pro meio da pálpebra. Pode passar um pouquinho, ó. O meu eu passo um pouquinho, porque o marrom continua marcado. Aqui em cima continua iluminado. E você só tem que se preocupar de não desfazer a marcação que o marrom tá fazendo pra dar o seu ponto de apoio. Pronto, a gente aplicou o cinza. Agora a gente vai pegar esse preto. Esse aqui vai ser um preto opaco, é melhor você trabalhar com preto opaco. E tem que ter muito cuidado, porque pra você fazer... Como tá mesmo marcado, você tem que ter cuidado pra não aplicar muito preto. E não poder ajeitar depois. Então tá marcado aqui no marrom. E a gente vai começar a preencher com o preto. Preenche bem direitinho com o preto. Faz o Vzinho. E puxa um pouquinho pra cá. A princípio vai ficar estranho. Você vai pensar que não vai dar certo. Mas pode ficar calma. Que vai dar certo. É só ter paciência. E seguir a marcação. Ó, aqui deu uma borradinha de lado. Vocês veem, ó. Sai um pouquinho da marcação. Pega só um contonetezinho. Não precisa nem passar da maquilante. Dá uma limpadinha. Dá uma ajeitadinha. Vai ajeitando. Pra não sair da marcação. E pra você poder fazer direitinho. Vai fazendo. Puxadinho. Vai botando na listrinha. Tá. Aqui, ó. Vou dar uma preenchidazinha a mais. Só pra ficar igualzinho. Ó. Fica assim. A princípio ele fica bem marcado. Bem preto mesmo. Mas aí a gente vai vir com aquele pincelzinho que a gente aplicou o cinza. Ó. O pincelzinho que a gente aplicou o cinza. E vai começar a esfumar esse preto pro meio da pálpebra. Pra ele se misturando com o cinza. A princípio é só pro meio da pálpebra. Você vai misturando. Você vai misturando. Vai esfumando. Pode começar a esfumar aqui em cima pra formar um côncavo. Pra dar uma marcação no côncavo. E aqui você pode esfumar bastante. Você não precisa ficar preocupada. É só esfumar bastante que vai dar certo. Então você esfuma. Até se misturar bem direitinho com o cinza. Ó. Ele tá bem misturadinho com o cinza. Não tem nem marcação. Aquela marcação de antes. Também não tem mais marcação de marrom. Tá bem natural. E agora a gente vai pegar o mesmo pincel que a gente usou. Vai voltar ao marronzinho opaco. Que a gente estava usando antes. E vai aplicar aqui ó. Junto com o preto no côncavo. Só que só nessa partezinha mais interna. Pra ele dar só uma profundidade a mais no olho. Dá uma marcação que o preto não deu. Não deu porque não chegou até aqui. Então a gente marca aqui. Mas é bem de levinho. Só pra dar uma... Uma ajeitadinha. Você vai vendo se tá esfumado igual do outro olho. Vai ajeitando. Viu que tá igualzinho? Tá bem, bem parecido. Às vezes não fica igual. Porque você não tem os dois lados iguais. Mas tem que ficar muito parecido. Você volta com o pincel grande. Pra poder dar uma iluminada. Na sobrancelha. Com a mesma sombra que a gente iluminou. O canto interno. Vai iluminando aqui do outro lado. A mesma sombrazinha. O branco de gelo. Ou qualquer sombra iluminadora que você tenha. Aí. Pronto. Aí agora a gente vai vir com... Esse lápis preto. Da Avon. Que é o lápis que tem... O esfumador embaixo. E vai aplicar em toda a linha d'água. Aplica em toda a linha d'água. Pode deixar bem marcado. E eu vou aplicar só um pouquinho. Gente, a raiz do esciélago. Cílios. Mas bem de levinho. Só pra dar um efeitozinho melhor. Certo? Aí agora a gente vai usar o Curvex. Dá uma curvada. Você pode usar essa make. Super requer um cílios portiços. É porque eu realmente não gosto de cílios portiços. Mas se você gostar desse efeito portiços. Pode apostar que essa make vale super a pena botar. E a gente vai usar a máscara de cílios. Super choque mate. Da Avon. Até porque você pode chorar. Pode acontecer alguma coisa. Pra não ter perigo da sua maquiagem. Sair e derreter. Às vezes tá muito quente. Você começa a transpirar. Então pode se emocionar mesmo. Então uma máscara à prova d'água é melhor. Mais seguro. E essa máscara dá bastante volume. Nos cílios. E ajuda. Então você dá uma ajeitada na sobrancelha. Eu já dei uma ajeitada na minha sobrancelha. E agora eu vou passar o blush. Que eu vou usar esse da Avon. Vou usar. Que é da linha Ideal Luminous. Eu optei pelo bronze. Ele tem. Ele é um blush cintilante. Mas ele fica muito bonito. Vou usar um pincelzinho de blush chanfrado. E vou aplicar na maçã. Como é um make noite. Você pode optar por esses blushes mais cintilantes. Que eles deixam um brilho bonito na pele. E fica bem bonita. Se você for mais branquinha. Pode usar blush em tom mais rosado. Optei pelo bronze. Você pode usar também uma bronzeada na pele. Então apliquei o blush. Não muito também. Não quis botar muito blush. E agora eu vou passar o batom. Eu optei por usar um batom. Que ele. A cor dele. Ele é da linha Colortrend. Da Avon. A cor dele. É um rosazinho. Meio avermelhado. O nome dele é Azaleia. Ele tem fator de. Ele tem hidratação. Ele é um batom hidratante. E ele dura bastante na boca. Então por isso que eu optei por usar esse batom. Porque a make tem que durar bastante. E a cor dele também quando você passa fica bem bonito. Fica uma corzinha assim de boca muito bonita. Então por isso que eu optei por esse batom. Ele dá uma cor bem bonita na pele. Na boca. E além de hidratar os lábios. E de durar bastante. Mas você pode usar por um. Optar por um batom mais rosazinho. Um rosazinho mais claro. Ou um nude. Se você já quer chamar a atenção nos olhos. Você que vai optar. Pela cor que você mais gosta. Então. Eu preferi esse batom. Até porque ele é hidratante. Então meninas. A make de hoje é essa. Uma make bem bonita. Ela é um pouco mais elaborada. Do que as outras makes que estão no canal. Então assim. Ela é bem bonita. Mas ela não é difícil de fazer. Ela é fácil. Ela dá um pouco mais de trabalho. Mas ela é fácil de fazer. Então se você gostou desse vídeo. Curte aqui. Meu vídeo. Dá um gostei. Se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida. Comenta. Lá no blog. Vai ter o post. Vai ter todos os produtos que eu usei. Todos os produtos que eu usei na pele. Tudo bem direitinho. Então. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.